DJ Dazinho tá tocado, tá tocado, tá tocado, tá tocado, tá tocado Hoje a tropa de pega teiguinha, vai novinha lá que é a noite inteira Trava xéria, trava um boceto, trava xéria, trava um boceto, trava um boceto Pô bota minha piraga pra parar, tu acha o ilha gostoso e me chafa Pô bota minha piraga pra parar, tu acha o ilha gostoso e me chafa Dona Maria, sua filha tá metida, tá trocando a tchaca por um combo de bebida Dona Maria, sua filha tá metida, tá trocando a tchaca por um combo de bebida Aquela que gosta de botaria, aquela que gosta de aparecer Pota chanta, pota chanta, pota chanta pra descer Hoje vai ser o probleminha, só vai ser eu e você Pota chanta, pota chanta, pota chanta pra descer DJ Dazinho tá tocado, tá tocado, tá tocado, tá tocado Hoje a tropa de pega teiguinha, vai novinha lá que é a noite inteira Trava um boceto, trava um boceto Pô bota minha piraga pra parar, tu acha o ilha gostoso e me chafa Pô bota minha piraga pra parar, tu acha o ilha gostoso e me chafa Dona Maria, sua filha tá metida, tá trocando a tchaca por um combo de bebida Dona Maria, sua filha tá metida Tá trocando a tica por um condô de bebida Dona Maria, sua filha tá metida Tá trocando a tica por um condô de bebida Aquela que gosta de botaria, aquela que gosta de aparecer Bota chata, bota chata, bota chata pra descer Bota chata, bota chata, bota chata pra descer Hoje vai ser o probleminha, só vai ser eu e você Bota chata, bota chata, bota chata pra descer